Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Nobre Motorsport e é lógico aos nossos cursos de Coding. E hoje a gente vai falar aqui pra você, obviamente, quais são as três coisas que você precisa para iniciar no Coding, né? Pra você poder iniciar o seu trabalho com Coding. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês na prática quais são as três coisas que você precisa básica pra iniciar. E lembrando vocês, né, que a gente começou lá em 2011, então a gente tem mais de 10 anos ali de mercado, pra poder falar com propriedade e com certeza do que a gente está falando sobre Coding e poder entregar o melhor curso de Coding do país, inclusive o único curso do país em videoaulas, beleza? Então vamos lá mostrar aqui pra vocês aqui embaixo. Primeira coisa muito importante que vocês vão precisar, obviamente, é o notebook. Obviamente que não precisa ser um notebook ultra mega rápido, tá? Se tiver um Core 3, um Core 5, já está de bom tamanho. Memória RAM não precisa ser 16 GB de RAM, 4, 8 GB de RAM já está ótimo, tá? Não precisa ser nada mega ultra forte de computador, não precisa ser. Só precisa ter um notebook e até mais importante do que a configuração em si do notebook é simplesmente que você tenha um notebook com uma bateria boa, né? Com uma bateria que dure algumas horas, né? Não pode ser aquelas baterias viciadas que duram pouco porque você precisa de bateria. Nem sempre onde você vai atender o seu cliente você tem uma tomada próxima pra poder fazer o Coding no carro do seu cliente. Então é muito importante que seu notebook tenha uma bateria boa. Então a primeira coisa é ter um notebook. A segunda coisa, obviamente, é que vocês tenham um cabo, né? Que é o cabo de VCDS. A gente utiliza esse daqui, né? Que é o Rex V2, o modelo dele. Ele é da marca Rostec, perfeito? Então esse daqui é um cabo do qual muita gente compra. Tem cabos originais da própria marca Rostec, que esse daqui meu é original. Ele é o modelo Rex V2, mas vocês também encontram outros cabos aí no mercado que não são originais. Só pra vocês saberem, cabos não originais são exatamente iguais, tá? O mesmo desenho, o mesmo layout, as luzinhas laterais são exatamente as mesmas. Então os cabos falsos são exatamente iguais, tá? A galera copia de cabo a rabo igualzinho. Tanto o selo que vem na frente, o emblema aqui, VCDS, né? Gravado em cima aqui da peça de plástico. Mas, só pra vocês saberem, tá? Não é porque é igual a esse meu aqui, que é o original, que vocês vão encontrar um falso, né? Que vocês vão encontrar vários falsos que são exatamente igualzinho a esse, tá? Pra vocês saberem. E, além dessas duas coisas, né? Que vocês viram, que é tanto o cabo quanto o notebook, obviamente vocês vão precisar de mais um passo, que é o curso, né? De nada adianta você ter o computador, né? Ter o cabo e não ter, né? O básico, que é saber como fazer as ativações de cada carro, né? Então o que é mais importante de tudo, além de você ter o computador e o cabo, é você saber o que você tá fazendo, né? Como muitas pessoas já entraram em contato, até recentemente, tem muita gente que tá tentando fazer por conta própria, tá tentando ativar por conta própria e ter estragado os seus carros, né? Então muita gente tem ali feito o quê? Muita gente tem feito os carros que pararam de funcionar, pararam de ligar, carro que o teto de solar parou de funcionar, que a lanterna parou de funcionar, que o farol parou de funcionar, que o carro parou de trancar. Então tem muita gente que às vezes acaba indo lá e mexendo, mexendo, mexendo e acaba estragando porque não tem o conhecimento, o devido conhecimento, tá? Não é porque tem um monte de funções lá dentro, que todas elas funcionam, não quer dizer que tem funções que estão desativadas, que elas devem ser ativas, porque tem funções que às vezes dependem de módulos, que no Brasil não vem o carro com aquele módulo, então se você ativar vai dar erro, vai dar problema e provavelmente vai desativar outras funções do seu carro, tá? Então é muito importante que você entenda que não é porque tem um monte de coisa desativada de fábrica lá dentro das centrais que você pode sair ativando tudo pra ver o que dá, né? Muita gente às vezes compra até o VCDS em português e sai, como em português é mais fácil, porque você consegue saber o que é, né? Uma vez que em inglês nem todo mundo sabe inglês, muita gente compra em português e aí sai ativando uma porrada de coisa, né? Às vezes tá escrito lá, ah, farol, não sei o que, não sei o que lá, a pessoa fala assim, ah, vou ativar, se não funcionar eu volto atrás. Só que a pessoa não sabe que quando ela faz aquela ativação, muitas vezes aquela ativação naquele local da central, ele não mexe só naquele local. Quando você ativa naquele local, ele mexe em outros lugares dentro de outras centrais pra que aquilo passe a funcionar. E acaba ocorrendo muitos problemas, né? Em outras coisas também, né? E aí a pessoa vai lá, desclica aquela opção que ela colocou ou tira aquele código que ela colocou e o carro continua com luz de injeção acesa, o farol continua não funcionando, o teto solar continua não funcionando, a chave não tranca o carro, o carro não liga, né? Então, não é porque tá em português ou inglês, ou que você saiba em inglês ou português, que está desmarcada a função, ou ela não está ativa, ou o código não está daquela forma, que você pode sair realmente ali mexendo em tudo, né? Até porque se não vem ativo de fábrica algumas coisas, tem um porquê. Talvez algumas funções dali que a gente não mexe, que a gente não ativa, é porque a gente já testou, já viu que não existe aquele módulo no Brasil, já viu que não funciona naquele carro e já viu que apresenta problemas naquele carro. E como a gente trabalha mais de 10 anos nesse ramo, eu sei como voltar tudo ao original caso dê algum B.O., né? Inclusive lá no curso, uma das áreas muito importantes que a gente ensina é como voltar tudo ao original caso dê algum problema, né? E grande parte dessa galera que sai mexendo ali sem saber nada, sai mexendo, ativando tudo, e quando dá problema ela não salvou a configuração original, porque ela não sabe salvar, ela não sabe voltar atrás, ela não sabe resolver, e aí a pessoa entra em desespero, né? Quando é no carro dela, ela fica desesperada. Imagina quando é no carro de um cliente, que o carro do cliente chega, o cara foi fazer, sem ter nenhuma instrução, sem ter um curso realmente, pra saber fazer as codificações, e aí dá um problema, né? Até recentemente mesmo a gente recebeu dois casos, um do Univus, que deu problema, e um foi um Passat, que o cara também resolveu fazer tudo por conta própria, e no caso do Passat, o carro não ligava mais, né? O carro ligava e morria, ligava e morria, e a gente teve que voltar 100% das configurações originais, então é um custo mais alto do que codificar, dá mais trabalho do que codificar da forma correta, mas é aquela coisa, né? A pessoa inclusive ela gastou mais do que ela comprar o curso pro carro dela, ou ela gastou mais até do que se ela tivesse pago um profissional da área pra realmente codificar o carro dela, né? Então no final das contas ela saiu sem as codificações, e teve que gastar mais do que as codificações somente pra resolver todos os problemas que ela causou no próprio carro dela. Então, é o que eu falo pra galera, você quer tentar fazer por conta própria, sem curso nenhum? Pode ir lá, pode fazer, sou 100% a favor, mas tem o grande problema que você pode causar problema, pode causar erro, seu carro pode parar de funcionar, e aí eu já te adianto que todos os profissionais do ramo cobram muito mais caro pra resolver o problema que você causou do que simplesmente só fazer ativação, tá? Então se você quer fazer por conta própria, pode ir lá, pode fazer sem curso nenhum, mas saiba que se der problema vai custar mais caro do que você pagar um profissional ou você pagar um único curso em videoaulas realmente que você vai aprender, porque tem gente que vende PDF, tutorial em PDF, mas no tutorial em PDF você não tem como tirar dúvida, você não tem como ver. No nosso curso, o online que a gente tem, que é em videoaulas, além de você ver exatamente a nossa tela, do nosso VCDS, de como a gente tá fazendo as ativações, aonde clicar em cada local do VCDS, aonde você vai clicar, o que você vai fazer, como colocar os códigos, aonde são os códigos, quais são os nomes, né? Você também vai ter todo um suporte do nosso curso completo que a gente vende, que você pode ainda tirar dúvidas, né? Já no curso em PDF, você compra, vai receber um arquivo de texto, vai pagar praticamente o mesmo preço, um pouco menos do nosso curso em videoaulas, que realmente você vai ver como é que ativa, passo a passo, você realmente vai ver a tela do nosso computador, e vai poder tirar dúvidas, né? Já no curso onde você compra em PDF, você não tem como tirar dúvida, você não tem como ver a tela do VCDS sendo ativa, né? Então, é um pouco mais complicado. Mas, os três passos são esses. Curso, computador e VCDS. Pode alterar ali, se você quiser comprar primeiro o cabo, depois o computador, ou se você já tem o computador e vai comprar o cabo depois e por último curso, ou se você pretende comprar o curso primeiro, até porque o curso são 300 videoaulas, né? E além de ser 300 videoaulas, ainda a gente tem mais de 25 horas de aulas gravadas, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, prefiro comprar o curso primeiro e já ir assistindo as aulas, porque são 25 horas, então nem todo mundo tem disponível 5, 6, 7 horas por dia para ficar assistindo todas as aulas. Então, às vezes essa pessoa vai assistir uma horinha por dia, então 25 horas de aula vai durar ali, né? 25 dias para a pessoa conseguir assistir o curso inteiro. Então, tem gente que às vezes prefere comprar o curso primeiro e já ir assistindo, tem gente que prefere comprar o cabo primeiro, instalar e depois comprar o curso. Quanto a isso, não tem problema algum, você pode escolher da forma que você achar mais interessante o que você quer comprar primeiro ou não, mas, em geral, o mais importante é que você tenha o básico, que são as três coisas, né? Computador, o cabo e o curso, que é o kit básico. Beleza, pessoal? Então, se você quer se tornar um profissional no ramo de coding, a gente tem aqui embaixo o link do nosso curso de VCDS, de coding para a linha Volkswagen em Audi completo, que pode ser parcelado em até 10x sem juros lá, que vai sair uma parcela bem pequenininha, né? E, além disso, também, além de sair a parcela bem pequenininha ali por mês, se você fizer um único carro por mês, você já está pagando o custo do seu curso, né? Para você ter uma ideia, então, o seu investimento ali, você vai conseguir pagar com um único carro ativo por mês, você já pagou o custo, tudo dali em diante, né? Você já vai ter de lucro. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Essa era a dúvida que eu tinha para tirar de vocês. E, é claro, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em te receber, né? E tirar as suas dúvidas. E, é claro, se eu não responder aqui no YouTube, que é mais difícil, me chama no Instagram, que, em geral, 90% das pessoas que me chamam no Instagram, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho mais, porque tem muita gente me chamando, mas eu respondo, em geral, praticamente todo mundo que entra em contato lá pelo Instagram. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abração a todos. Tchau, tchau, pessoal.